Aqui ó, parabéns pela sua prestatividade de serviço aí, chegando na hora Repara ali pra mim, delinquente, vem cá, ali dentro Aqui ó, muitas palmas pro senhor, viu? Então escutaram não, moço Não tá falando nada não esse idiota Aqui ó Golfe, aí Meu Deus do céu, velho Tu só reclama Tu só reclama também, hein, velho Nossa, que saco Olha, olha Que bicho, que bicho, velho doido Ué, desmaiou, foi? Tá bom, mas esse carro é o carro amaldiçoado, velho Que bosta de carro Ei, que respeito é meu carro, viu? Que bosta, velho Que bosta, bosta é tu, feioso Respeito, Celta, pelo amor de Deus Ah, meu Deus Vai ficar assim Vai ficar assim, ICB agora Só pra parar de ser engraçadinho, viu? Quem? Tu mesmo Oxi Bicho, tá preocupado com você não, velho Hum, pega teu rumo Vai da minha mecânica Vai, sai Tá, tá Manda aí Manda logo meu ovo Manda meu ovo Tu vai dar uma sugada aqui na minha cabeça Nossa Beleza Um véi doido Vamos me apresentar o véi doido pra tu, viu? Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, né? Não vou pagar Me chamou de cabeça de frósforo, não vou Ele vai pegar meu e deu Vai pagar mesmo na moral, não? Não Beleza, então Valeu Valeu Vixe Olha ele, todo engraçadinho esse cara Nossa, que susto Achei que era minha mãe me ligando Vai, vai Ele vai bater no meu carro Ah, agora eu vou torrar a paciência dele Só de sacanagem Ei Não paga pra esse mecânico não Que ele é comédia Demorou? Já é Paga não, paga não, paga não Faz ele consertar e tu vai embora, tá ligado? Demorou Demorou A mesma coisa que eu fiz É mesmo, é mesmo Vai, 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 vai Vai atender o cara lá dentro Vagabundo Bora Vai trabalhar Infeliz Miserável Bora Vai lá trabalhar Sem vergonha Bora, mais rápido Agilidade no serviço Ele vai me xingar Ah, mas eu vou torrar esse cara agora Eu tava de boa Tava trocando ideia com ele na moral E ele querendo pesar na minha Mano, ele bateu Ele foi e atravessou Foi a parede Não sei nem como Não, tem que consertar primeiro Direito do consumidor Não, não Ei, negativo Ei Ei, já levei meu carro na mecânica Cinco vezes Nenhum das vezes que eu levei meu carro na mecânica Eu pedi o pagamento Primeiro Vai dormir Não Ei, ei, ei Desce Mecânico Desce Põe o cinto aí, velho Põe o cinto aí Não Não sei se você vai matar uma pessoa Uma mulher grávida Ela tá grávida Vai machucar meus filhos Eu vou te matar Não, não bato com ela não Ah, é? É Ah, filha da boca Vamos dar uma volta aí, né? Vamos dar uma volta aí, né? Véi doido, véi doido Tu tá vagabundando, hein Véi doido Ok, mecânico Aqui O outro aqui fazendo gracinha Aqui, mecânico Ó, com o meu carro aqui, ó Passeando, ó Ok, esse aqui, ó Passeando aqui, ó Falando pra ele Sai do meu carro Bora Olha ele fazendo gracinha aqui, ó Olha Andando O cara não quer pagar, Paulo O que você acha? Paulo, já paguei esse cara, Paulo Já paguei Bora Desce no meu carro Me chamou de cabeça de fósforo aqui, Paulo Desce no meu carro Ah, vamos dar uma volta aí Loirinho Eu vou te pegar na porrada, loirinho Olha Opa Loirinho Loirinho Eu vou te arrebentar, loirinho Opa Sabe de jeito não, é? O que que é isso? Ó Opa Opa Parece que surgiu uma pintura ali Ah, eu vou Vou botar que a bagazolina Que a bagazolina anda a pé Ah, anda a pé, né? E aí? Clei, Clei Ó, o mecânico aqui Cheio de gracinha Tá com o teu carro aqui No P1 aqui Tá batendo Pra lá e pra cá Com o teu carro Eu falei pra ele Que eu vou descer desse carro Vou sentar meu aço Na cabeça dele Clei, Clei Ele tá batendo aqui Ó, Clei, Clei É, me chamando de cabeça de fósforo aqui Ele todo engraçado Ó, batendo Ai, Clei Tá arranhado aí Eu vou amassar ele Clei, Clei Olha que a sua amiga Eu sou a irmã do Mike, viu? Vou te denunciar, viu? Pode denunciar O BK já tá com a moral da porra Aqui na mecânica Ué, mas eu sou a irmã do Dona Não faz mal, moça Aqui é profissional Não é amizade, não É o quê? Aqui nós somos profissionais Não somos amigos, não É diferente Quer apostar com esse negócio? Eu sei que você é a irmã do Mike Faz horas Você sabe, né? Olha aí, tá vendo? Olha, eu sei que é a irmã do Mike Olha aí, ó O que ele tá fazendo Eu sei que ela é a irmã do Mike Com o carro da irmã do dono da mecânica Hummm Tá gostando Ixi, loirinho Ai, ai Olha Que grávida ainda por cima É Tu tá vendo aqui, ô, da Lamborghini Tu tá vacilando, hein, meu caro Ó, agora o carro pressou aqui Ó, aí, da Lamborghini Tá vacilando, hein Vai desonerar Me abandonei, valeu E aí, Paulo Dá uma moral aqui Eu não vou nem bater nesse cara, não Porque eu tenho até pena desse velho aí, mano Que se eu der só um tapa na orelha dele Aqui eu vou fazer a orelha dele arder Com o meu tapa assim, ó Pegar... Hummm Fazer esse cab... É, deixa ele Tu é abusadinho Gente, tô não, pai Tô trabalhador, pai Ó, chegou, me cobrou o serviço Nem atendeu Saiu o serviço pra acabar aí Saiu pra passear ainda, tu viu, da Lamborghini? Passear de rolê, mole Abandonou o serviço aí É... Eu quase desmaiei, velho Se eu tivesse desmaiado Eu ia ficar puto com esse cara Quanto fica aí, Paulo? Tá de boa, parça Não, deixa eu pagar aí, parça Que esse maluco é comendo Não, não, tá de boa 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 Não, mano, tá de boa Pra mim tá de boa, parça É, bonito carro, se eu te pegar na pista aí, mecânico Eu vou te encher de porrada Eu vou te esfolar, viu Eu vou te esfolar, mecânico Eu vou te esfolar na porrada Você quer comprar o que, amor? Comida? Comida Não vou nem, tá ligado? Não vou nem Vai... É, vou estacionar lá perto Pode ser aqui? Se você quer ir na... Ah, aqui, ó Aqui Tá bom Hum Ah, eu vi comida Eu lembrei que eu tava com fome, mano Você viu? Você viu? Aquele teu colega ali, mano? Não, e o pior Eu fiquei sabendo aí de umas coisas aí, mano Hoje cedo Ele Que eu fiquei meio pá Ok, me fale Dele Que um de capacete aí Tava arrumando problema Lá na média É, que aí tava com a menina lá Só que daí A garganta aí começou a dar problema Aí eu não peguei muito a história aí Mas A história, não pode crer Tava me contando aí Que iam botar na blacklist Vixe, não é possível Não acredito Aí eu falei Rapaz Não pode botar assim na blacklist O povo sem ouvir os dois lados Também acho Tem que ouvir os dois lados aí Porque o Mano ML aí Me contou uma visão aí Que não foi muito bem Essa história que tão falando por aí Não Rapaz, ô me bom Então Não, visão, Paulo Não me passa teu contato aí Porque tu é o cara do momento aí Eu já tenho, mano É o que aqui que eu adicionei? Deixa eu ver Mas acho que não tem adicionado não Só que tem, deixa eu ver Tem, tem Tem mesmo, pai Ah, é tu, Paulo Que eu te vendi a mochila, né? Pode crer É, parça O Bronx foi demitido Ficou sabendo? Pois é, mano O que que deu lá com o Bronx? Só do bagulho lá De pintar os carros? É, tipo Não foi só isso aí, tá ligado? Aí teve um beolá Com a menina lá A menina falou que não ia respeitar ele Aí ele como gerente, tá ligado? Queria demitir a menina A menina não Aí, tipo O dono, o Mike Passou pano, tá ligado? Pra menina Pro lado da menina É, só que acabou demitindo os dois depois Porque pesou na consciência, tá ligado? Pode Aí Não, porque, tipo A galera falou que ia sair, mano Eu falei que eu ia sair Os outros dois, mano aí Da Mike falou que ia sair também Não Mas por que isso aí? Por causa dessas tritas aí De pintar, não pintar? Como é que é? Não, mano É porque, tipo assim Um falou uma coisa Aí o outro, tipo Falou outra Aí Uma O Bronx tava pintando, tá ligado? Uhum Meio que passando por cima da ordem do Mickey aí Do Mike Pode É Que ele falou que ia falar com a prefeitura e tal Ia desenrolar aí Se podia, se não podia Aí ele começou a fazer Só que a menina também começou a fazer, tá ligado? Ué Aí meio Então Aí meio que a menina Jogou a culpa pra ele E tirou dela da reta, tá ligado? Ah, peguei a ideia Aí rolou meio que um bololô aí Não, muito louco Aí acabou que os dois foram demitidos, mano Se a menina tá de um lado, eu tô do outro É É complicado Pois é, mano Vou trocar uma ideia com o Mickey depois Porque o Bronx é firmezo O moleque é da hora Não, o Bronx é um moleque da hora do caramba E eu e ele aí, mano Ficava Pois é Nós faz 35 horas aí Na semana aí brincando, tá ligado? E ele é o que mais ficava aí, né, mano? Não, ele fica 24 por 48 aí, mano Pois é Ele dá um valor pra caramba da Mac É Mas é nóis aí mesmo, mano Tamo junto Visão, visão, valeu, valeu, Paulo É nóis Nem sei se é assim que escreve Bronx com X Fala que teu irmão, mano Sobre o bagulho do Bronx, moleque é firmeza Ele é teu irmão mesmo ou se meteu louco? É, não é? Não, é tipo, irmão de cooperação Irmão, irmão, não é De sangue, não é? Entendi Você fica aqui no carro? Você precisa pegar atrás Fico Espero Não vai Fico 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri